Revê! Revê! Quer saber o que eu tô batendo aqui no palco com o Renan e Cristiano? É logo depois da vinheta! Sexta-feira é dia, né? Pra mim é dia de dar aquele tapa no visual, ligar pras amigas pra saber pra onde sair e eu já decidi que o meu fim de semana vai ser o som do sertanejo. Eu tô aqui no Clube do Cavalo pra festigiar nossos amigos do Renan e Cristiano com o lançamento da música Valoriza. E é claro, né? Vou te mostrar tudo isso nessa TVzine. Vambora que eu não quero perder nenhum detalhe dessa festa. Valoriza, prefiro um coração solto e amarrado Se acaso eu te trair eu não sou culpado Tô te avisando já antecipado Valoriza, prefiro um coração solto e amarrado Se acaso eu te trair eu não sou culpado Tô te avisando já antecipado Isso acontece quando alguém não é cuidado É claro que a nossa primeira parada da noite tinha que ser no camarim da dupla aqui no Clube do Cavalo, né? Será que eles estão esperando a gente? Vamos ver. Vamos entrar? Tô te avisando já antecipado Valoriza Renan e Cristiano, quero saber de vocês como que foi a escolha da música Valoriza pro repertório de 2017? A gente tem um grupo de compositores, mais de 200 compositores do Brasil inteiro E a gente recebe muitas canções E nós fizemos essa audição, né, parceiro? E a Valoriza foi a escolhida pra esse lançamento que nós estamos fazendo hoje Se Deus quiser, Valoriza vai ser sucesso E os fãs, como eles estão recebendo essa nova música de vocês? Pois é, a gente tomou até um susto porque a música vazou antes da hora A galera já tava surpreendendo a gente cantando, a gente nem sabia que o pessoal já tava sabendo E todo mundo com a ponta na ponta da língua já Foi bom demais e a galera tá cantando todinha já A gente vem forte com essa música, a adesão das rádios tá sendo total Então a gente espera, com esse hit, preparar pro verão que vem aí e o carnaval E onde essa música pode ser encontrada pra quem tá assistindo a gente? Atualmente tá no nosso site, em todas as plataformas digitais aí Pra nós de hoje, especial do lançamento da música Valoriza, o que vocês prepararam pro público? A gente tá aqui toda sexta-feira, mas hoje é especial o lançamento da música Valoriza Em breve também terá o clipe da Valoriza, a galera pode esperar que vai ser sucesso E hoje a casa tá bonita demais, a gente tá muito feliz, um repertório muito bacana Pra cima, com a presença do DJ Rodolfo Marinho, DJ Morango Valoriza que é sucesso hein turma Fim com Deus, valeu Zinho Cultural mais uma vez pela parceria de sempre aí Valoriza, tamo junto Valoriza Valoriza, já tá na playlist da galera que adora o sertanejo E eu quero saber de você O que você valoriza na sua sexta-feira? Valorizo o Renan e Cristiano na sexta-feira Esse sucesso, casa cheia A sexta mais top de JF é aqui no Clube do Cavalo com o Renan e Cristiano Toda sexta é uma noite top, valorizada Já é sucesso com essa música nova Que vai chorar o Brasil inteiro, tá sempre valorizando Eu valorizo na sexta-feira Curti o melhor da balada de Juiz de Fora acompanhada da minha esposa Não poderia ser diferente aqui no Clube do Cavalo, é só alegria Ah, é claro que é a sexta aqui com o Renan e Cristiano As vindas pro Clube do Cavalo que são sempre ótimas Valorizo as minhas amizades e a sexta mais top de Juiz de Fora com o Renan e Cristiano Um sertanejo aqui no Clube do Cavalo E eu valorizo sempre acompanhar o maridão também, né, na sexta mais top de JF Renan e Cristiano no Clube do Cavalo Eu me valorizo, por isso eu procuro lugares agradáveis E o Clube do Cavalo encontra isso Com certeza é Clube do Cavalo, melhor noite de Juiz de Fora Com certeza Renan e Cristiano A melhor balada de Juiz de Fora é aqui no Clube do Cavalo, toda sexta-feira Valoriza, prefiro um coração solto e amarrado Se acaso eu te trair eu não sou o culpado Tô te avisando já antecipado Valoriza, prefiro um coração solto e amarrado Se acaso eu te trair eu não sou o culpado Tô te avisando já antecipado Isso acontece quando alguém não é cuidado Gente, eu adorei essa noite aqui no Clube do Cavalo com Renan e Cristiano E você pode ter certeza que o Zine vai voltar muitas outras vezes E você, vem com a gente, curtir essa festa? Então faz o seguinte, marque aqui nos comentários desse vídeo Os seus amigos que vão vir te acompanhar E deixe seu like, se inscreva no canal do Zine Porque vem muita coisa bacana por aí Tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau!